Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Jeová, pintor para quem não me conhece, pintor de pincel, espátula, pinto paisagens, casarios. E nesse canal vou estar dando muita dica para vocês como utilizar pincéis, espátulas, o que é perspectiva, ponto de fuga, como fazer uma composição para que o quadro fique harmonioso e aceitável por galerias, tá? Eu peço a você que já se inscreva aí e já dê o like logo de cara porque é intenso o conteúdo, tá? Para quem quiser se aperfeiçoar e ser um grande pintor, ser um grande artista reconhecido, aí vai as dicas, tá bom? Eu mesmo tive a felicidade de já estar nos vários continentes pintando em vários lugares ao vivo, principalmente Veneza, na Itália, França, Suíça, Espanha, Portugal e vários outros lugares, né? Então eu queria passar para vocês um pouco desse conhecimento que eu adquiri durante esses anos de carreira, tá? Espero que você goste e depois compartilhe aí. Vamos lá, vamos que vamos aí. Vou falar desse quadro aqui, ó. Olha bem essa tela. Esse aqui eu usei tinta-óleo, né? Tinta-óleo. Eu pintei com a espátula. Tá vendo? Com a espátula pequenininha eu fui dando os detalhes. Trabalhando, trabalhando, fui fazendo. Tá vendo isso aqui? Aqui só com a espátula aqui, ó. Esses relevos aqui, ó. Essas pessoazinhas. Eu utilizei a pontinha da espátula. Onde tem esse ocre, esse amarelo. Esses domos também. Esses domos aqui. Eu faço um contorno aqui, escuro. Tá? Primeiro eu faço um fundo nela. Daí eu faço um contorno escuro. Daí eu coloco o amarelo... Amarelo cádion aqui e aqui. Misturado com branco. Daí eu matizo, matizo aqui em volta e deixo escuro aqui no meio, ó. Aí aqui... Tem que fazer uma leve... É... Curva aqui pra ela não ficar muito reta. Porque senão a perspectiva não fica boa. Tá vendo? Olha esse detalhe aqui, ó. Mas o que eu queria mostrar mesmo nesse quadro, nem em si é a pintura, mas a composição. Porque o que faz uma tela ficar boa, não é simplesmente só a pintura. É a composição. A composição que eu quero dizer é a distribuição dos objetos de uma tela. Aqui tem telas que você coloca tudo amontoado no canto, no outro, ou antes de mais no quadro. Não. O quadro tem que ter um equilíbrio. E com esse equilíbrio é que você consegue fazer a tela ficar... É... Com formato assim, ó. Bonito, harmonioso. Joguei essa névoa aqui, porque em Veneza eles queimam o alcatrão pra passar no fundo, no casco das gôndolas. O alcatrão é como um piche. Então por isso que eu fiz essa névoa aí, né? Então toda vez que você fizer um quadro, você tem que deixar esmaecido em volta, né? Deixar neblinado em volta. Deixa assim suave, não deixa carregado. Porque a pintura, não é só você falar, eu vou pintar, vai fazer. Você tem que analisar também, porque você fala, mas pra mim tá bom. Tudo bem, pra você possa estar bom. Às vezes tá bom mesmo pra você. Mas o problema é que se você quiser viver disso, você não pode pensar em agradar você. Primeiro fator, você tem que agradar o crítico de arte. O crítico de arte é aquele que vai olhar a sua tela e vai falar se realmente tá bom ou não tá. Porque mesmo que pra você esteja bom, tem que saber se a galeria vai aceitar. Porque a galeria avalia de acordo a aceitação pública. Se tiver comércio, se eles veem que as pessoas compram seu quadro, seu quadro teve uma boa aceitação. É baseado nisso aí, entendeu? Então a questão de você pintar, deixar de vender ou não, tal, é questão da aceitação da galeria. Não adianta você simplesmente falar, ah, eu vou fazer, deixar de fazer, isso ou aquilo. Não, 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 você tem que, que a aceitação é da galeria. Eles que mandam. Então você tem que fazer aquilo que agrada o cliente, que agrada a galeria, não somente a você, tá? A perspectiva, o ponto de fuga é muito interessante você fazer. Você analisar ali, como se você estivesse entrando no quadro. Então é necessário você perceber esse detalhe. Tá bem? Hoje eu tô sem minha boa e não. O cabelinho tá durinho, né? Ai, 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 ai. Mas o que importa é isso aí. Essas dicas que eu estou dando pra vocês, tá? Depois eu vou explicar sobre esse quadro aqui. Mas olha esse outro aqui. Qual é que é a harmonia? A harmonia é muito importante na obra de arte. Se tiver harmonia, a sua obra, o seu quadro é bom. A questão da harmonia. Você tem que fazer. Olha essa poça d'água. Olha a dimensão lá no fundo. O importante é você pintar. Pintar bastante e ser crítico. Aceitar as críticas. Não é somente você pegar e falar, ah, eu vou pintar, porque isso e aquilo, eu vou fazer do meu jeito. Gosta ou não gosta? E não. Você tem que aguentar passar pela crítica, tá? A crítica que eu digo é de conhecedores, né? De marchandos, de leiloeiros. Porque se você fizer uma obra que você acha que tá bom, e você leva num leilão, numa galeria, corre o risco deles não aceitarem. E eu mesmo, no começo da minha carreira, eu ouvi muitos não. Um não é a primeira palavra que você vai escutar, é não, 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 não. Ah, essa galeria não, esse não, tá? Então é isso. Uma hora eu vou contar a história do marchandos de São Paulo, que eu levei as telas pra ele. Levei uma quantidade de telas que eu achava que era bonita. Vou contar essa história. E ele ouviu aquele mundo de telas lá na galerinha, cheio de gente famosa, com esquadros bons, e ele picou pelas minhas telas. Eu vou contar isso aí no próximo vídeo pra vocês. Vocês vão ver que interessante que é. Uma humilhação que depois, através daquilo, eu cresci bastante na carreira, tá? Mas a gente não pode guardar mágoas, nada, porque o importante é viver bem, porque essa vida aqui é passageira. A gente tem que estar sempre com amor no coração, crer em Deus, amar o próximo, né? Não ter rancor. Eu sabia por que ele fez aquilo, porque ele estava estressado com os pintores, porque geralmente o artista é uma pessoa temperamental. Nem todos, mas todos têm um pouco, tá? Então é necessário conciliar a paz, a harmonia, o amor ao próximo com as cores, com a tinta, com a natureza. Observar a natureza é muito importante. Observar os detalhes, observar as pessoas, observar as árvores, observar os pássaros, o canto dos pássaros. Se você tiver a possibilidade de poder observar a natureza, é muito bom. Outra coisa que eu acho muito bonito também, que eu andei vendo muitos países da África, o amor que aquele povo tem pelo Brasil. Os africanos, eles amam o Brasil. Quem sabe um dia eu não vá lá pra Pnebissau, Angola ou Moçambique, lá dá aula pra aquelas crianças lá. Eu tenho certeza, porque o meu pai também é negro, né? Minha descendência é africana. Tenho certeza que se eu for lá ensinar aquelas crianças africanas, vai ser uma coisa linda. Eles vão, vai ser, vai ter os maiores artistas do mundo ali, porque eles têm o dom, eles têm amor no coração, mas eles não têm oportunidade. Quem sabe um dia, se Deus permitir, eu não vá pra lá, né? Pra dar um curso ali, no continente africano, porque nossos irmãos ali, eles têm o dom da arte. Por exemplo, hoje, 40% dos brasileiros são a miscigenação africana, né? A Bahia mesmo é, 90% ali é os descendentes dos escravos que vieram da África. E ali tem muita gente com o dom da arte ali. Pena que esse projeto esquerdista deu uma prejudicada ali no Nordeste brasileiro, mas o nordestino, o sangue deles é arte pura. É amor, é alegria, é união. Oh, povo lindo! Vou terminar por aqui, olha bem esse quadro, ó. Tem um cliente meu, o irmão Nelson, sempre ele comprava o quadro meu. Pra ele comprar um quadro, ele falava assim, esse quadro tá gostoso. O quadro tá gostoso é assim, ó. Você olha, 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 olha. E não cansa. Doutor Nelson, teólogo, pastor, um grande homem, né? Que nos ensinou muito, nos abençoou muito também. Muitos tempos atrás ele colecionava minhas telas. Eu tenho uma coleção na casa dele. Então, mas pra você vender, o quadro tem que ser assim, ó. Tem que tá gostoso, ó. Tá bom? Um abraço aí. Espero que um pouco dessas dicas tenha te servido, te ajudado. Se você gostou, dá um like aí, tá? Se inscreve aí, que eu vou começar a postar só vídeos de obras de artes, tá? Como nunca postado antes na internet. Ninguém quer dar dica, mas eu vou... Tudo que eu souber, eu vou liberar pra vocês. Eu vou tá pintando ao vivo, mostrando como é que eu faço cada detalhe desses quadros aqui. Tá bem? Então, um abraço aí. Deus abençoe você. Curta aí. Pocotó, 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 pocotó. Xua, xua. Olha a agrinha correndo ali, ó. Nem tá chovendo, ó. Au, au. Tem um cachorro ali. Tem duas comadas lá no pé da casa, conversando, ó. Que bênção, né? É isso aí. Deus te abençoe. Um abraço. Deus te abençoe.